Tom Benci e Atletique fizeram um clássico na zona da Mata Mineira nessa rodada do Campeonato Mineiro. O resultado foi melhor ao clube de Tombos, que fechou em 1 a 0 contra o Atletique. Gente, olha só a comemoração dos jogadores, da torcida ali nas arquibancadas. Essa partida aconteceu na cidade de Tombos. Está aí, portanto, os tombenses todos contentes ali, conquistando. Vamos rever o gol, olha só. Balançou a rede e logo um gol ali do centroavante ali de direita. Bacana demais poder ver a vitória deles em casa, né gente?